Item 7, processo 48.500, 32.98, 2013-2028. Solicitação das centrais elétricas do Pará de prorrogação do prazo de implantação do artigo 155 e do parágrafo 3º do artigo 162 da resolução normativa 414 de 2010. Diretor-relator, doutor Antra Petoni. A CELPA, por meio da carta 103, de 9 de maio de 2013, solicitou prorrogação do prazo para a implantação das obrigações previstas no artigo 155 e também prevista no parágrafo 3º do artigo 162 da resolução normativa 414 de 9 de setembro de 2010. A resolução normativa 414 fixou a obrigação para as concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica certificarem seus processos de coleta de dados e de apuração dos padrões de atendimento comercial de acordo com as normas ISO 9000, bem como implantar a norma ABNT-NBR-ISO 10.002 que estipulou as diretrizes para o tratamento de reclamações nas organizações. Destacam-se os respectivos normativos. Então aqui eu reproduzo o texto da norma. E nos termos do artigo 224 da resolução 414, a distribuidora teria um prazo de até 36 meses para a implantação dessa certificação, sendo que por meio da resolução normativa 479 de 2012, foi estendido esse mesmo prazo à implantação da norma da NBR. O prazo, portanto, se esgotará em 15 de setembro de 2013. E em 3 de junho, foi sorteado como relator do processo a Superintendência de Regulação da Comercialização de Energia Elétrica SRC por meio da nota técnica 10 de 5 de julho, ela fez a análise, promoveu a análise técnica do pleito da CELP ao relatório. Procuradoria? A procuradoria opina pela competência discricionária da diretoria para deliberar acerca do pedido de prorrogação do prazo formulado pela concessionária. Só encaminhar aqui o arquivo para divulgação. Muito obrigado. Conseguiram projetar? Conseguiram projetar. Reunião. Ok, posso continuar lendo? Pode. Então vamos aqui ao voto, fundamentação. Trata-se do exame do pedido da CELPA de prorrogação do prazo para a implantação das obrigações, então, previstas na resolução 414, do que diz respeito ao artigo 155 e o 162. A CELPA alegou que, após a assunção do controle da concessionária pela Equatorial e a avaliação da situação do atual sistema de gestão da qualidade da empresa, verificou-se a impossibilidade de continuar os trabalhos de certificação e foi necessário tomar a decisão de iniciar novos trabalhos para a certificação dos processos de apuração e reclamação anteriormente descritos. Observou ainda que não haveria prejuízo para os consumidores, pois os processos anteriores de certificação não teriam sido descontinuados e que o despacho 2913, de setembro de 2012, teria reconhecido o momento crítico que a CELPA se encontrava. E, por meio da nota técnica 10, a SRC opinou que não haveria identificado novas razões que justificariam a doação de medidas adicionais já concedidas por meio do despacho 2913, que aprovou o plano de transição da CELPA. Então, quando aprovamos o plano de transição da CELPA, naquela ocasião, que foi formalizado pelo despacho 2913, ali a agência pontuou todas as medidas que seriam tidas como adicionais, que foram concedidas à CELPA, já foram analisadas naquela oportunidade, o que se está argumentando agora é que não caberia, nesse momento, tratar de uma medida excepcional, novamente, para distribuidor. A área técnica, no caso da SRC, ela observou que a diretoria colegiada, então, ao apreciar o pedido da CELPA para que ele fosse concedido regime excepcional de sanção durante o período de transição de seu controle societário para o Equatorial, teria registrado que, com a aprovação do plano de transição, teria sido aprovada todas essas medidas tidas como excepcionais aplicáveis ao período de transição. E, com efeito, naquela oportunidade, foi destacado pelo relator do processo, que observe-se também que as medidas em questão foram fixadas em caráter abstrato, aproveitadas a qualquer empresa que viesse a assumir o controle da CELPA. E, nesse sentido, acrescentar medida excepcional em favor da empresa determinada está em dissonância com o caráter de abstração, generalidade e pessoalidade, que se pretendeu conferir com a edição, então, do despacho de 1913. Registra-se que o despacho de 1913, de 2012, não foi interposto o recurso, encontrando-se, portanto, exaurida a esfera administrativa. Dessa maneira, entende-se que o pedido de nova medida excepcional deve ser indeferido. A partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48.500.0032.98.2013, dígito 28, voto por conhecer do pedido de prorrogação do prazo para implantação das obrigações previstas nos dois dispositivos da Resolução Normativa 414, de 2010, apresentado pela CELPA e no mérito negar-lhe o provimento. É o relator, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido da CELPA e no mérito negar-lhe o provimento. Próximo item.